Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta 21 de junho de 2019 e a guerra está declarada. E parece que Reinaldo Azevedo entrou na linha de frente e virou bucha de canhão do site The Intercept. Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto e não esquece o sininho das notificações. Aperta aí o botãozinho de se inscrever. Tá desse lado, tá desse? Eu não sei, gente, eu nunca acerto. É, tá aí, ó, embaixo. Aí, clica aí, tá bom. Vamos lá. A guerra que parecia ser apenas ideológica acaba de ganhar um fronte, uma trincheira e dois exércitos. Prestem atenção nesta movimentação que surgiu na tarde desta quinta-feira, 20 de junho. O jornalista Reinaldo Azevedo fez um vídeo anunciando que fez uma parceria com o site militante Intercept. E ainda nesta quinta, às 18 horas, apresentaria mais um trecho do vazamento que complicaria a vida de Sérgio Moro. Meu Deus, parece que todo mundo fala assim, ó, ó, meu Deus, que coisa! No conteúdo das conversas, mais uma daquelas tentativas de incriminar o juiz quando ele sugeriu que repensasse ou treinasse uma das procuradoras que iria enfrentar o grupo de Lula na semana seguinte, porque ela não se sai muito bem em audiências. Nada de novo, já tínhamos visto este trecho ainda na primeira denúncia. E o fato de estarem repetindo os escândalos deixa a impressão que não há muito mais do que já vimos. Mas a movimentação que detectei é outra. Logo depois do programa, Glenn Green World posta em seu Twitter. Alguém pode dizer que isso é apenas reportagem da esquerda. Tem pessoas que querem prender Reinaldo Azevedo por revelar este material ilicitamente obtido. Ou reconhecemos que os jornalistas fazem isso. Decida-se, Moro disse a verdade ontem, muito mais vindo de outros parceiros. Ou seja, o jornalista espalhou os trechos para vários jornalistas tentando reforçar a credibilidade da denúncia, que mais parece uma militada do que uma matéria. De um lado teremos o exército de jornalistas munidos das conversas e acobetando Glenn. E do outro, teremos a turma da dereita. Estou... Ah, é... Ela que fala que é curiosa, tá? Mas eu vou dizer curioso, né? É... Sou eu. É... Cadê? Estou curioso para ver quais são as emissoras de sites populares que irão ter coragem de entrar nessa briga, já que os sites, assumidamente, diz que não tem credibilidade alguma. Chegou a hora de cada um dos jornalistas travestidos de imparciais mostrarem a cara. Ih! Atento aos nomes e... Bom, atentos aos nomes, eles odeiam perderem seguidores. Queda de fluxo despenca monetização, publicidade, patrocínios... Enfim, vocês entendem, né? Em outras palavras, ela quis dizer que o que movimenta eles é o tutu. E pelo tutu elas fazem qualquer coisa, né? Agora, gente, compara aqui comigo, dá uma olhadinha, né? Vocês perceberam que o Reinaldo Azevedo virou bucha de canhão nessa história aqui? Ele entrou aqui... Não porque a matéria... Eu acho que nem o Reinaldo percebeu isso, né? Mas fica aqui a dica. Essa do Glenn colocar o Reinaldo e outro jornalista aqui é se blindar através deles. Como quem diz assim, ó, se forem me prender, tem que prender eles também. Quer dizer, o cara fez a... Sabe aquela pessoa que faz a sujeira, aquilo que o gato faz em terra, sabe? Então, o cara faz aquela coisa, aí se suja todo nela, aí quando ele vê que o negócio tá podre e não tem pra onde correr, aí ele dá um jeito de trazer mais gente que é pra se sujar também com ele, entendeu? Pra usar como bucha de canhão. E é o que ele fez com o Reinaldo Azevedo e será o que ele vai fazer com todos os jornalistas que apoiarem essa ideia. Gente, quem entrar nessa roubada tá sendo cúmplice de um crime. Isso tá mais do que evidenciado. Eu fico abismado, eu confesso a vocês que Reinaldo Azevedo é esquerdista, tal, beleza. Mas eu nunca pensei que esse cara fosse entrar nessa roubada e não perceber o risco que ele tá correndo. Porque aqui eu não tô nem falando de ideologia, eu tô falando que... Aqui se você prestar atenção, ele tá sendo usado como uma massa de manobra. Mas é esse papel... Bom, apesar que é esse o papel da esquerda, é usar os seus como massa, né? De manobra. Basta a gente lembrar da época do militar aqui no Brasil, né? Que os próprios militantes de esquerda, né? O Lula mesmo, por exemplo, pouca gente sabe disso. O Lula entregou muita gente pra o Exército. Vocês não sabiam não, né? Mas é, gente. Lula traiu lá a trupe deles. Ou seja, é porque essas coisas ninguém divulga. E só sabe disso quem estuda a história. Não os livrinhos do MEC de agora, que veio tudo adulterado, com Che Guevara como herói, como Marighella, o defensor da pátria, né? E não fala do mini manual do terrorista urbano. Mas enfim, né? Quer dizer, ninguém sabe disso. Então, é o papel deles. Quando eles veem que o círculo tá fechando, o círculo tá fechando, o que eles fazem? Coloca os bobos na frente. Joga os bestas na frente. E aí entrou nessa o Reinaldo Azevedo. Tá servindo de escudo pra o Glenn. É uma garantia pra o Glenn. Vocês acham que o Glenn tá preocupado na questão da veracidade da informação? Não, porque ele sabe que não é verídica. A gente já percebe que, ó, você vê o Reinaldo vem com uma história de Ah, vai ter uma bomba, vai ter uma bomba. O que ele solta tá na primeira lista de mensagens. Eu tava analisando aqui, por que que os caras não soltam tudo de uma vez só, já pra derrubar logo de uma vez. Sabe por que eles não soltam? Porque se eles soltarem de uma vez só, não tem nada. Não tem nada e vai ser pior pra... Então eles ficam soltando aos pouquinhos, porque eles ficam trocando as mensagens de posição, ficam alterando, depois manda uma, manda outra, altera, envelhe. E aí, você vê a gente, eu esperava que ia vir um tsunami aí, uma catástrofe, né? Pra o Reinaldo Azevedo se juntar aí com o Glenn. Falei, cara, agora a giripoca vai piar, né? Não. Mostra, literalmente, a qualidade de imprensa de folhetim, de jornalista de folhetim de bairro, que, infelizmente, ele... é o papel que ele tá prestando. Eu fico admirado um cara que, vamos dizer assim, é... inteligentíssimo, culto, apesar da opinião dele, de que lá ele escolheu, tudo bem, respeito. Agora, um cara como ele, com todo o conhecimento, anos de jornalismo, não perceber que tá sendo usado como paredão pra proteger o Glenn? Porque se a coisa apertar, vamos supor, a coisa apertar e chegar ao ponto de ter que se punir isso como crime, o Glenn vaza e deixa os outros aí tudinho, ó, se virem! Porque a esquerda é assim, foi assim que Dilma fez com os seus aliados, por isso que ela caiu, por isso que a Lava Jato explodiu e que explodiu, por isso que um monte de gente estava delatando, porque na hora H ela deu um pé na bunda de todo mundo e saiu fora. O Lula, por que que o Lula manteve todo o esquema embaixo ali? Porque o Lula protegia todo mundo, não apertava, o Lula dava um jeitinho daqui, dava um jeitinho dali, né? Por isso que na época dele teve os escândalos, mas tudo era aparelhado, no tempo da Dilma não, ela foi largando de mão, virando as costas. Você acha que o Glenn vai comprar essa briga sozinho? Não vai, gente! Na hora que a bomba estourar, na hora que se descobrir a verdade disso tudo, vamos ver que já está sendo descoberto, as coisas já estão vindo à tona, né? Dinheiro pra Jean Wyllys, né? Mensagens em ordens trocadas, você vê até nos horários lá, uma mensagem com horário depois, outra com horário antes, em ordem cronológica invertida. Mensagens mandadas no mesmo segundo, coisas que demonstram fraude, clara e óbvia, não vê quem não quer, né? E na hora que essa bomba explodir, Glenn vaza e deixa todo mundo na mão aí. Porque ele está usando ele, o Reinaldo e os outros, como, vamos dizer, uma pólice de segura, a bomba explode, e aí a gente está tendo para a gente vazar enquanto fica, enquanto, né? Então é pra isso, gente, que serve a imprensa marrom, a imprensa esquerdista, como bucha de canhão, e eles nem percebem, nem percebem, mas está aí, né? É o prestígio do Moro subindo, e os atos da esquerda derrubando eles cada vez mais. Bom, apesar que é aquele negócio, né? A tendência da esquerda é só descer de ladeira abaixo. Essa união do Reinaldo Azevedo com o Glenn, com o T-Intercept, vai dar uma cortada legal na moral dele. Porque quando a bomba explodir, ele vai ser um dos nomes que vai... Já não tem credibilidade. Já não tem credibilidade de se associando com um terrorista. Aí, meu filho, acabou de ver isso. Canal Bras Notícias.